As forças leais a Muammar Gaddafi prosseguem os raids contra as zonas ocupadas pelos insurgentes no leste da Líbia. Na Batalha de Mizurata, 150 quilómetros a leste de Trípoli, no domingo, 21 pessoas perderam a vida e mais de 90 ficaram feridas. Os aviões das Forças Armadas Líbias visaram esta segunda-feira, uma vez mais, o porto petrolífero estratégico de Rajlanouf. Os aparelhos estão a descolar de Sirte, a cidade natal de Gaddafi, que continua a dar apoio ao regime. Os aviões são atacados do solo por baterias antiaéreas sem serem atingidos. Os insurgentes foram, entretanto, expulsos de Ben Jauad e, segundo fontes no terreno, apenas 5 quilómetros separam as duas forças na região de Ben Jauad. Os rebeldes acusam os homens de Gaddafi de estarem a utilizar escudos humanos na cidade. Uma informação impossível de verificar.